Oi gente, meu nome é Larissa Empérico, eu sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tenho 28 anos e atualmente moro em Londres. Eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha trajetória na Conceciologia e a minha trajetória proexológica que me levou a descobrir o que era e qual era o público da minha proex. Então, começou mais ou menos em 2008, em função dos fenômenos parapsíquicos que eu tinha, eu decidi estudar a fundo como funcionava a questão da multidimensionalidade. Então, eu tinha muita clarividência, ou seja, eu via pessoas que já haviam desfamado, eu tinha clara audiência, eu tinha uma série de fenômenos parapsíquicos e que eu não conseguia entendê-los. Por esse motivo, eu decidi estudar e não ficar tomada pelo medo. Foi dessa forma que eu entrei na Conceciologia, no ano de 2008, final de 2008. Em 2009, eu fiz os primeiros cursos da Invexis e decidi, então, logo após começar a voluntariar pelo IPC Porto Alegre, onde eu estava. Eu, fazendo vários cursos, eu percebi que a minha proex, ela estava relacionada com a minha profissão, então, eu deveria fazer alguma diferença dentro da área do direito. Foi uma dessas coisas que me motivou a focar no público dos imigrantes e dos direitos humanos. Então, eu decidi vir para o exterior e, no momento, eu trabalho ajudando imigrantes vulneráveis no Reino Unido e estou fazendo mestrado e estudando direitos humanos. Eu sei que a minha proex é muito maior do que os direitos humanos e do que o que eu faço atualmente, mas eu sinto que os estudos da Conceciologia e da Apex me ajudaram a conectar melhor com o meu grupo de assistidos, com o grupo que eu preciso ajudar. Dessa forma, eu pretendo continuar fazendo essa assistência e, cada vez mais, me estudando e me melhorando para poder ser um melhor assistente a esse grupo. Obrigado, gente, eu fico por aqui e espero que vocês tenham uma boa semana e que eu tenha inspirado vocês de alguma forma.